Pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos ver aí a primeira etapa de 2024, tá? É uma avaliação dos touros, né? É uma avaliação dos touros positiva, então só vai ter nota os touros, tá? Mas eu digo pra vocês, e vai ser alguns touros só, tá? Que vai aparecer aí, não foram colocados todos não, tá? Não gravei todos não, fica como se fosse os melhores momentos, mas tá? Mas não foi selecionado não, mas é uma boiadinha boa, viu? Uma boiadinha boa, e vocês aí, vocês vão ver o que vai vir aí pras próximas etapas, os próximos campeonatos aí, tá? Profissional, né? Então isso daí é uma avaliação pros touros, né? E pros proprietários, né? Se vocês gostarem, vocês vão lá dar seu like, se inscrevam e compartilhem, tá? Primeira saída da categoria Classic, touros, sai do eixo, ordem de entrada número 1, touro da JK, Bucking Bulls, vem aí no bordão, astros da arena, justamente com a lidoeira, jovens touros, essa parceria dos leilões dos jovens touros 2024. O tourinho, hein? O tourinho vai ser bom, hein? Rapaz... Olha... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Nota 85,40 Vale lembrar que é obrigatório O uso de colete e capacete E calça de couro É obrigatório esse uso Então todo mundo fica atento aí aos competidores Nossa doutor, o garimpo Ordem de entrada número 50 85,40 pontos Número 2 Quem vem agora é o touro mago Mais um touro da JK Touro mago, ordem de entrada número 2 Olha a altura Esse é o segundo colocado na competição até o momento Com 88,20 pontos 88,20 a nota do touro mago Essa foi a apresentação do animal batuque Do Valdinei Desordes Ordem de entrada número 3 Juízes Ordem de entrada número 3 Touro batuque do Valdinei Desordes 71,8 71,8 pontos 71,8 a nota do touro batuque Seguindo agora Para a ordem de entrada número 4 É o touro cateto Também de propriedade do Valdinei Desordes Touro cateto É quem vem agora com a ordem de entrada número 4 É o touro batuque do Valdinei Desordes O touro batuque do Valdinei Desordes 79,60 Propriedade do Valdinei Desordes 79,60 pontos 79,60 Ordem de entrada 6 É o touro festa no AP De propriedade da Cis Pinoza Moaciria Espinosa Eles que acabaram de ganhar A primeira etapa do ano na categoria Futurity Vem agora na categoria Clássica Com o touro festa no AP E eu trouxa implorando o pulo A mão pra minha água Rapaz, o que é isso, hein? Não tem tu, vai tu mesmo Não tem tu, vai tu Da Cis Pinoza 74,74 Número 39 39, a ordem de entrada Toro Showtime Propriedade do Cleiton Barroso Vem aí Pedade do Cleiton Barroso 81 pontos 81 pontos É a nota do touro Showtime Ordem de entrada no número 47 De propriedade do DMFSM Davi Maurício Cojunim Ferreira Número 71 É o nome do touro 71 Ordem de entrada no número 47 7 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 7 8 7 8 8 9 10 11 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 13 12 13 13 14 15 16 Da ordem de entrada número 48, Toro de Propriedade do Lucas Local, Paiaguá. Número 25, é o Toro 234 da Cia, Vara do Sertão, parceiro oficial dos Jovens Touros, Vara do Sertão, 234, ordem de entrada número 25. Toro 244 da Cia, Vara do Sertão, e o Toro 234 da Cia, Vara do Sertão, e a Vara do Sertão. O quadro da Cia Vale do Sertão 40,70 pontos 40,70 A próxima saída é o Toro Boatã Da Tio Hope em Bucking Bulls É o Toro Boatã na ordem de entrada número 13 No momento o Toro sai do eixo da JK Bucking Bulls com 90,20 pontos A diferença para qualquer Toro da liderança até agora É de 90,20 pontos Salta a vida Da saída anterior Toro de ordem de entrada 25 Toro 2,3,4 42 pontos 42 pontos foi a nota oficial Rapaz Que que é isso? Só tem máquina aí hein? Rapaz Terminar gostando Fica solteiro Aí pessoal Pra quem tá chegando Isso é só avaliação do Toro Chegando a nota do Toro Boatã Da Tio Hope em Bucking Bulls 87,80 pontos 87,80 A nota do Boatã O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Esse é do Vale do Sertão, 66,60 Foi esse último touro aí, positivo? Então pessoal, esse foi um pouquinho da amostra aí, tá? Dos touros que vão vir para os campeonatos aí, tá? Os campeonatos profissionais aí Tem uma bela de uma boiada, uns tourinhos bons, hein? Mas foi isso aí pessoal, se vocês gostaram, vocês vão lá, dá seu like, se inscreve e compartilha, tá? Fiquem com Deus, Deus é bom a todo momento, a todo momento Deus é bom